Chama! Estamos aqui no Parque A4 do Península Com meu amigo aqui, Joaquim Filho Do Canto da Princesa Estamos juntos, Joaquim! Parque A4 do Península Vamos juntos! Vai! Com amor, a sessão é complica Joaquim Filho do Enquanto da Princesa O variadista mais esparado e vlogueiro Valeu, companheiros, as redes sociais Aqui na rádio A Princesa Chama! Joaquim Filho!